Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é ele ou ela, vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Mentaliza aí, vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Lembrando a vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o whatsapp é o 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Bom, opção 1, pai Oxóssi, opção 2, pai Ogum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Orixá Exua, opção 4, Oxumare. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma pessoa que você paquera, é uma amizade antiga, uma amizade nova, adapte a sua situação. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e gratidão a todos vocês. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tudo bem? Para quem esqueceu, para quem escolheu a opção número 1 do pai Oxóssi, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Mentaliza aí, traz energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa, pessoal. Mentaliza. Muita gente conseguindo seus objetivos, hein? Parabéns aí a todas as pessoas que estão sendo mais positivas, estão acreditando mais na espiritualidade. Um beijo para todo mundo que está praticando a gratidão também, tem agradecido os dias, o dia que teve. Independente da situação, a gratidão é maravilhosa, hein, pessoal? Vamos lá para a opção número 1 do nosso querido pai Oxóssi. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, e como vai pensar, né? Vamos ver? Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários. Quero agradecer os novos inscritos aí por estarem aqui também. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 1, nosso querido pai Oxóssi, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, aqui é um sim absoluto, tá? Essa pessoa te admira muito, essa pessoa tem um sentimento por você já forte, tá? Independente da situação de vocês, ela vai sim pensar em você, e o sentimento que ela sente por você está muito grande, tá? Essa pessoa tem um sentimento profundo. Se você estiver ou não com essa pessoa, não importa. Essa pessoa aqui, amor existe, tá? Existe também a energia do desejo. Essa pessoa está tomando força, coragem para fazer algum tipo de situação aí. Veja que ela tomando iniciativa, movida pelo desejo, entendeu? É uma pessoa que hoje, ela quer trazer uma solidez para a relação, tá? Ela quer fazer as coisas de uma forma diferente, entendeu? Eu aqui, eu posso garantir para essa pessoa que essa pessoa aqui vai te surpreender de uma certa forma. Essa pessoa que você está pensando. Por que que eu falo isso? O as de ouro fala de uma sorte grande, não é ilusão. Essa pessoa, sim, tem sentimentos por você, e veja que uma nova oportunidade, tá? Entre você e essa pessoa. Não quer dizer que você vai querer ou não. Mas essa pessoa vem querendo uma reconciliação. Para quem não está com essa pessoa, essa pessoa quer um relacionamento sério novamente, tá? Vem mensagens positivas por aí. As de copas fala de inícios, entendeu? Os as falam de início, na verdade. Então, o que acontece? Saiu dois as aqui, um ao lado do outro. Um trazendo início de uma estabilidade, o outro trazendo início de uma vida amorosa. Ou uma reconciliação, como assim eu acabei de falar. Vejo aqui que vocês vão estar celebrando. Essa pessoa vai pensar em você, como energia de curar o coração. Com uma energia de amor, com uma energia de prosperidade amorosa. Ou seja, essa pessoa quer um envolvimento com você. Novamente. Imperatriz. A Imperatriz fala de crescimento, gente. Essa pessoa, o que ela sente por você está crescendo. Ela é a pessoa que não assistia mais nada, mas está crescendo. Quem está separado, haverá sim. Um regresso. Vocês vão ficar juntos de novo. Vai rolar a festa, hein, pessoal. Vai chegar uma mensagem dessa pessoa. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas essa pessoa hoje, ela vai te trazer uma notícia boa e fresquinha. E você que está vendo esse vídeo, isso mesmo, você mesmo. Você vai ficar mexida ou mexido. Por quê? Essa pessoa do nada vai aparecer. Quando você vê, ela já está na sua frente aí. Essa mensagem, gente, muita gente vai voltar no vídeo e vai falar realmente aconteceu. É só você olhar nos comentários. Está acontecendo para muitas pessoas aí, tá? Portanto, nesse sábado, nesse domingo, essa pessoa vai pensar em você com amor, com paixão, com desejo. Vai pensar com o sentimento de tomar coragem para poder, sim, ter algum tipo de ação relacionada a você. Então, não é a ilusão da sua parte. Essa pessoinha aqui tem sentimentos. Que são esses sentimentos que vai destravar a situação de vocês aí. Ou seja, vem novidade no relacionamento de vocês aí. Ok? Você querendo ou não, estando junto ou não, essa pessoa vai ter algum tipo de movimentação. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Deixe o seu nome nos comentários para a corrente de oração. Para o sexto de oração do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi. Tá bom? Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque as suas afirmações. Gratidão, Pai Oxóssi. Vamos agora para o número dois. Não esqueça a promoção, hein? Cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp. 21 99 703 7548. Opção dois. Nosso querido e poderoso e maravilhoso Pai Ogum. Que Pai Ogum abençoe a todos nesse exato momento. Vamos ver se essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Opção dois do Pai Ogum é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Ou está tendo. Tá bom, pessoal? Traz. Traz a energia dessa pessoa para cá. O Baralí está voando, hein? Mentaliza a pessoa. Traz a energia dela para cá. E vamos sim descobrir se vocês... Se essa pessoa vai pensar em vocês neste sábado ou neste domingo. Fogo em dia, meu Pai. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Então, para você que escolheu aqui a opção número dois do nosso querido Pai Ogum. Bom, gente, essa pessoa vai pensar sim em você. Vai pensar em você com uma energia o quê? De quê? Uma energia de amor. Uma energia de sensualidade. Uma energia de... De sentimento compartilhado. Essa pessoa aqui, ela te acha uma pessoa amorosa, atenciosa, uma pessoa protetora e dedicada ou dedicado. Essa pessoa tem amor por você, gente. A pessoa acha você uma pessoa um pouco controladora. Uma pessoa... Porém, ela te acha que você é uma pessoa muito boa de coração, tá? E hoje, essa pessoa, ela não sabe o que fazer, tá? Ela está tirando o tempo para ela para tentar ter um jeito de resolver as coisas. Então, ela está pensando em você sim com uma energia de resolução. Essa pessoa que entende que para que ela possa voltar para a sua vida ou ficar com você novamente, ela precisa fazer escolhas. Então, eu vejo aqui que ela vai pensar em você nesse final de semana, no sábado e no domingo, com uma energia de equilíbrio, com uma energia de fazer escolhas. Porque tem sentimentos por você sim. Essa pessoa, ela... Vocês não estão juntos. Está muito claro aqui que houve uma finalização. E essa finalização abala muito essa pessoa ainda, tá? Essa pessoa sente saudade de você porque essa pessoa te ama. Ela vai sim pensar em você porque vocês têm uma conexão muito forte de pensamentos. Aqui, existem muitos sentimentos entre você e essa pessoa. E vejo aqui o lado espiritual ajudando muito vocês sim, tá? Para muitos aqui, que estão fazendo algum tipo de feitiço, de magia, vocês vão ficar juntos novamente. Você está vibrando muito na mente dessa pessoa aqui. E essa pessoa tem muito sentimento por você. Só que agora ela acordou para isso. Agora ela está vendo que realmente sente por você uma coisa que ela não sabia, que ela não tinha essa noção antes. Entendeu? Então eu posso te garantir que sim, ela vai pensar em você com uma energia de amor, com uma energia de desejo. Essa pessoa aqui, ela está prestes a tomar uma decisão na vida dela que vai ser boa para você. Vai te beneficiar. Essa pessoa vai se comunicar com você. Vocês vão renovar as coisas entre vocês. Os pensamentos dessa pessoa, você não tem a dúvida, estão em você. Você está no caminho dessa pessoa. E vai chegar a hora, essa pessoa hoje vibra no coração. A hora de sentar e conversar com você, para que através disso vocês possam se alcançar o sucesso. Ou seja, aqui haverá um crescimento entre vocês muito forte, tá? Na vez que essa pessoa planeje agir, você vibra muito forte nos pensamentos dessa pessoa. Aqui há desejo, há amor, há vontade. E essa pessoa, ela está resolvendo alguma coisa na vida dela que inclui você. Ela está passando por um processo de reformulação aonde você faz parte da vida dela. E no coração dela, ela vibra muito. Mas vibra muito mesmo o pensamento em você. É uma pessoa que hoje, hoje, o coração dela tem em você. Você pode ter certeza que você, independente de estar juntos ou não, essa pessoa pensa em você, pensa com uma energia de desejos, de amor e com uma energia de realização. Então, nesse sábado e domingo, pode ter certeza que essa pessoa aqui vai estar sim pensando em você, tá? Então, desde já, agradeço ao Pai Ogum por estar trabalhando a seu favor, por estar conduzindo essa situação com uma energia boa e favorável para você. Coloque suas afirmações, coloque os seus desejos, os seus nomes, para que o Pai Ogum possa sim abençoar os seus caminhos ainda mais. Opção 3, Orixá Exu. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, mentaliza a energia dessa pessoa, traz essa pessoa para cá, para que a gente possa saber se essa pessoa vai pensar em você. Neste sábado ou neste domingo. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, eu sou o Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que é fã do canal Enigma do Oriente. Orixá Exu, opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Com a energia de hoje, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, mentaliza aí, se é para você que está conhecendo alguém, tá pessoal? Ou você que já conhece alguém, mas vocês estão longe. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Então, para você que escolheu aqui a opção número 3, você que nunca teve nada com essa pessoa, você que está conhecendo, uma amizade nova ou uma amizade antiga, essa pessoa aqui, ela terminou de vez alguma coisa aí na vida dela, algum relacionamento, para simplesmente começar um com você. Tá bom para você? Essa pessoa vai pensar sim em ter uma relação com você, vai pensar em ter essa felicidade com você novamente. Essa pessoa entende que você chegou, balançou o mundo dela, ela quer te reencontrar, ela quer estar com você o mais rápido possível, tá? E ela quer um compromisso com você. Essa pessoa quer te ofertar estabilidade, quer uma chance de te amar, quer te fazer um convite, quer ser futuramente, vai ser o seu noivo, sua noiva, vocês vão estar casados, morando juntos. Essa pessoa está chegando na sua vida para renascer a sua vida amorosa, para resgatar tudo o que você deixou de acreditar. Essa pessoa vai trazer para a sua vida o renascimento do amor, e ela já pensa nisso, tá? Aqui, gente, sem dúvida nenhuma, vocês vão viver um relacionamento maravilhoso. Essa pessoa já faz planos de vocês terem momentos felizes, vejo vocês celebrando recompensas e alegrias merecidas. A espiritualidade está trazendo para você tudo o que é seu por merecimento. Quem escolheu esse montinho aqui vai vivenciar uma vida romântica, uma vida amorosa, maravilhosa. Chegou o seu momento de colher tudo o que é seu por direito. A espiritualidade está trazendo para você uma pessoa que vai simplesmente mudar a sua vida amorosa, vai mudar a sua vida por inteiro, mas principalmente a vida amorosa, que você não tinha sorte. Essa pessoa chega, chega para abalar o seu mundo. Você vai ter que fazer uma escolha, e essa é a escolha que vai conduzir a sua vida. Essa pessoa quer você, e vai lutar por você. Tem vitórias para vocês ficarem juntos? Desejo vocês vão triunfar ao lado dessa pessoa, essa pessoa veio para somar a sua vida de todas as formas possíveis. E essa pessoa está chegando no seu caminho simplesmente para tirar você de todas as perturbações que você passava. se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e domingo, pode ter certeza, porque ela pensa em você muito, não é só neste sábado e neste domingo não. Então, desde já, agradeça a Orixá Enxu por essa energia tão forte, tão próspera, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa, o nome das pessoas que você quer ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Tá bom, pessoal? Resposta da promoção é no WhatsApp, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Agora a opção número 4, é do poderoso, maravilhoso Exu Maria. Para quem escolheu Exu Maria, você nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado ou neste domingo, e como vai pensar, né, pessoal? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, para que possamos sim descobrir se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado ou neste domingo. Lembrando a vocês que você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você e como ela vai pensar. Então, pessoal, vamos lá, vou contar para vocês, hein, como essa pessoa vai pensar em você neste sábado e domingo ou se ela vai pensar. Bom, ela pensa tanto em... Ela pensa demais em você, né, você sabe disso. Ela pensa tanto que chega a prender o seu pensamento nela também. Ela pensa muito em você. Ela pensa na transformação que você está trazendo para a vida dela. Pessoas que escolheram esse montinho aqui, vocês estavam fragilizados e fragilizadas. E agora chega o momento de reconstruir a sua vida, tá? Então ela está pensando nisso. Por quê? Você cegou com o seu jeitinho, e você já trouxe sentimentos que ela achava que ela não tinha mais. Se a pessoa estava triste, não estava vivenciando um bom momento, estava se sentindo abandonada ou abandonado, se a pessoa aqui estava vendada para o mundo, não estava querendo saber de nada nem ninguém, mas você trouxe realmente para essa pessoa aí momentos de reflexão. Você mostrou para ela que vale a pena querer ser feliz, vale a pena querer ter felicidade. Com isso, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de... Como eu posso falar? Ela pensa na energia que você tirou da vida dela. Porque você pegou essa pessoa totalmente desapontada, tá? Essa pessoa passou por uma possível separação, você trouxe energia para ela. Essa pessoa tem várias opções, mas você mexe com ela. E ela está pensando plenamente em escolher você para ser a pessoinha, para ficar ao lado dela. Essa pessoa, para quem ela não se separou, ela está se separando para ficar com você. Por isso que ela está um pouco parada. Por quê? Ela está buscando sabedoria para agir de forma segura. Porque ela quer sair bem de uma situação para poder assumir você, porque já tem apego por você. Essa pessoa aqui já tem desejo por você. Você trouxe ânimo para a vida dessa pessoa. Então, essa é a situação. Essa pessoa aqui quer ter um encontro íntimo com você, tem muito desejo, tem muito amor. Essa pessoa quer você na vida dela. Por isso que ela está passando por um processo de separação. Ela está se resolvendo com alguém para poder vivenciar o seu lado, porque você trouxe para ela esperança e vontade de viver. E essa pessoa está, sim, com muita vontade de estar com você. Por isso que ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua energia, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas. Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão, gratidão, gratidão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. O WhatsApp é o 2199-703-7548.